Desde que assumiu a presidência do Goiás, o presidente Paulo Rogério Pinheiro tem prometido uma série de alterações, ajustes e mudanças, inclusive no aspecto administrativo do clube. Até o final do mês de junho, estão previstas cerca de 100 demissões no corpo administrativo do Goiás. São demissões, alterações que efetivamente precisam acontecer? São necessárias? Vamos saber a opinião a partir de agora dos comentaristas da Sagres. Pois é, e assim é a vida, você gasta demais num dia para não ter no outro. Goiás esnobou muito tempos atrás, soberba, série A, muito dinheiro em caixa, carro para presidente, cartão corporativo, gasto à vontade, viagens de todas as formas, contratações de favores dentro do clube, pessoas que pouco fazem, que ganham muito lá dentro e agora os menores vão pagar o pato. Eu não discuto se está certo ou se está errado, quem comanda o Goiás é o Paulo Rogério, ele é que sabe quais são as condições financeiras do clube. Mas será que vão cortar também premiação para jogadores de futebol ou estão tirando daqueles menores para aplicação em atletas cujo futuro profissional você não tem a menor ideia do que possa acontecer? De repente você corta duro na carne hoje e não sabe se terá recompensa amanhã. Para mim não foram surpresas as medidas anunciadas pela diretoria do Goiás para sanear financeiramente o clube. O Goiás é um clube hoje de série B com despesas de série A e a receita é de série B. O Goiás arca com consequência de muitas extravagâncias feitas com o dinheiro do clube no passado. E o Goiás inegavelmente tem uma máquina administrativa inchada. São muitas pessoas para fazer uma mesma função e isso precisa ser cortado. É uma pena que tenha desemprego previsto para 80 servidores. Isso é muito ruim, ainda mais em um momento como este. Mas o Goiás não tem saída. Se o Goiás toma esse remédio amargo agora, ocorre risco de falir. Então o melhor é tomar o remédio amargo. Esse pacote de medidas de restrição ao gasto no Goiás era necessário. Há muito tempo que se cobra do Goiás o enxugamento da máquina. A estrutura é grande, mas havia exagero. Até denúncias de que o Goiás tinha se tornado um cabide de emprego. Portanto, a diminuição com gastos, com pessoal, diminuição da frota de veículos, as gratuidades, a suspensão. Então acho que tudo isso realmente são medidas duras, drásticas para um clube de futebol. Mas o Goiás precisa passar por isso. E o Paulo Rogério Pinheiro está tomando a decisão que muitos outros presidentes já deveriam ter tomado. Infelizmente, é muito ruim você apoiar medidas como a contenção de pessoal num momento tão difícil de pandemia em que as pessoas precisam do emprego. Mas o Goiás não suportava mais esse tamanho da máquina. Era preciso realmente fazer esse enxugamento. E o Paulo Rogério está tendo essa coragem. O remédio é amargo, mas necessário. E o Paulo Rogério está tendo essa coragem.